Hoje é dia 20 de julho, é comemorado o dia do amigo ou da amizade e aqui eu quero expressar minha gratidão a todos que eu considero como os meus amigos, a minha família Brega Retro. Afinal de contas, a gente tem o mesmo gosto musical. Se você está aqui, é porque você gosta de brega. Você que está aqui no canal Brega Retro, onde nada passa despercebido, só homenageado. Então hoje é dia do amigo, então a gente vai falar de algumas figuras, alguns cantores que marcam esse dia com grandes canções. Fique aí até o final do vídeo, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Bora para o vídeo? Vou citar para vocês canções que falam de amigos, levando em conta ritmos variados. Seja seu pai, sua mãe, um primo, um amigo, um parente. Rapaz, a família é a base de tudo. E lá a gente encontra os nossos melhores amigos. Você concorda comigo? Às vezes sim, às vezes não. Bora para o vídeo? Primeiro vou falar para vocês quando a data foi criada. A data foi criada pelo professor de psicologia e filósofo argentino, Henrique Ernesto Febraro, que se inspirou na chegada do Homem à Lua, em 20 de julho de 1969. Segundo ele, este feito não foi apenas uma vitória científica, como também uma oportunidade de fazer amigos em outra parte do universo. Rapaz, será que ele acredita em extraterrestres? É o que está aparecendo, né? Bora lá, bora começar a sequência. Quero começar com essa primeira canção do fundo de quintal, chamada Amizade. Essa música é a composição de Bicudo, Kleber Augusto e Djalma Falcão. Ela foi lançada no ano de 1991, do disco É Aí Que Quebra a Rocha. Ouça só. Valeu por você resistir, amigo. Claro que não posso esquecer da canção da América, interpretada com excelência por Milton Nascimento. A música é uma tradução da canção On Encounters, composta por Milton Nascimento, para um amigo músico sul-africano, Rick Fatah, como o próprio compositor disse à TV Globo. A versão em português é de Fernando Brant, parceiro de Milton Nascimento no movimento musical Clube da Esquina, e que nos deixou em 2015. Quem aí nunca cantou essa música para um amigo? É coisa para se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração. Ouça só. A terceira música é mais um pagode, do grupo Jeito Moleque. A música é Amizade é Tudo, do disco Cinco Elementos, de 2009. Os compositores são Rodriguinho e Tiaguinho. O pagode que fala sobre amizade nasceu da parceria e da amizade entre Rodriguinho e Tiaguinho. Os dois cantores se conheceram em uma turnê dos travessos, ex-banda de Rodriguinho, e ex-alta samba, ex-grupo de Tiaguinho. De lá para cá, a dupla assinou alguns sucessos, como Livre para Voar e Fugidinha. A Amizade Realmente é Tudo. Ouça só. A amizade é tudo, é se dar sem esperar. Agora a gente vai lá para o ano de 1984. Vamos falar de um grupo que fez muito sucesso na década de 80, Balão Mágico. Você está assistindo esse vídeo? Você curtiu o grupo? Diz para mim. A música se chama Amigo do Peito. Os compositores são Guilherme Guiú, Edgar Pocas e Erwin Lima. Eita tempo bom. Eita nome difícil. Escute só. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. A quinta música vamos fechar com chave de ouro. Vamos falar do grande Roberto Carlos. Nos últimos dias, gente, ele viralizou, né? Dando uma bronca. Apareceu alguns vídeos aí nas redes sociais. Ele dando uma bronca em um fã. Eu acho que o Roberto já estava de saco cheio de um fã lá ficar pedindo as coisas. E perturbando a cabeça do cara, do artista. Aí, mano, ele explodiu e coisa de artista. Coisa de shows. Acontece muito isso aí. Rapaz, quem nunca passou por isso? Eu já passei também em eventos quando eu toquei. A pessoa vir falando no teu ouvido. Mano do céu! É muita paciência. Mas vamos voltar para a música de 1977. Chamada Amigo. Como faixa do álbum homônico de Roberto Carlos. Chamado Amigo. Foi a única música de um artista brasileiro, mas em versão em espanhol. Aparecer na lista que celebra o mês da herança hispânica nos Estados Unidos. No dia 16 de setembro de 2020. Pois é. Grande Roberto Carlos. E a gente vai ouvir essa música que é um clássico. É uma das músicas mais bonitas dele, na minha opinião. Escute só. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Pois é. Está aí as nossas cinco músicas para celebrar esse dia, comemorar esse dia. E para você? Você concorda com essa lista? Qual música você colocaria aqui para a gente comemorar esse dia? Qual? Faça a sua lista. Coloque nos comentários aí a sua lista desse dia com canções que marcam esse momento. Esse dia. Dia da amizade. Dia do amigo. E lembrando, né, gente? Lembrando que a amizade, ela não se troca. A amizade, ela não se vende. E a amizade se conquista. Então, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, eu considero como os meus amigos. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Porque você sabe que música boa, ela nunca sai de moda. Até o próximo vídeo. Valeu.